Telova Dividida limpa Desce pro ataque, aparece opção Pou a bola nas costas Pegou! No mano a mano Milagre aqui, Caio Salvou a pátria Pra livre da defesa Que errou feio na marcação Retoma uma bola na defesa Uma boa Campo aberto pela frente Desvia e pega na trave Telova É agora Gol! É! Fogo na jaca São dois gols de vantagem agora no placar Esse é o lance do gol Inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E numa situação de mano a mano Não hesitou nem um pouco Pegou na veia Sem firula Sem chance de defesa E quase furou a rede E a Sport se informa 2 a 0 no placar Toma a bola no campo de defesa Tá marcada a falta E tem gente pedindo cartão O árbitro chega Avisa Na próxima é pra cartão Não pode reclamar Vilani Outro árbitro já teria dado cartão Nesse lance Russo Ela chega pra fazer Gol! Tá com moral Faz o segundo no jogo Aí dá pra ver que a defesa não teve chance Passou muito bem pela marcação E depois de um lance desses Seria um pecado não sair o gol Tá ficando feio 3 a 0 Aí a chapa esquenta Pega o goleiro Olha o rebote É só arremesso Conseguiu interceptar Dele Ali Gabriel Martinelli Tô de olho Gabriel Martinelli pra fazer Gol! 1, 2, 3, 4 Isso sim é uma goleada Bola na trave E gol É aquela bola que dá desespero no goleiro Quando ele vê ela entrando A trave nem sempre acaba salvando Gol! 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 Pim, pam, pum Pim, domina, toca Não tá mais comigo Já virou chocolate Antes do intervalo Rice E a chapa esquenta Foi falta Arbitragem deixa o jogo seguir Aplica a vantagem Ótimo Desarme Interrompe o ataque Vem com a bola no pé Olha só o gol Gol! 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 De novo dela São três do jogo E olha o replay do lance Bola cruzada na área Buscando alguém E o cabeceio foi muito bem executado Uma testada firme pro gol 5 a 0 no placar Olha que pancada. Grande desarme para acabar com o ataque. Williamson. Vai conduzindo para o ataque. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. Bola batida para o gol. Fica Romero do caminho. Passou mal. A defesa retoma. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Final do segundo tempo. Obrigado.